Bom, a primeira pergunta é sobre o que você achou do Japão. Você comentou que gostou da comida, das japonesas, etc. Você deu uma resposta bem descontraída e tal. Você já tem algum plano? O que você quer fazer depois que terminar a luta no domingo? Quero desfrutar ao máximo, quero conhecer um pouco mais do país, do Japão, a tranquilidade. Eu gosto dessa tranquilidade, desse pai de espírito, o Shang, né? O Shang das montanhas, quero conhecer isso um pouco. O Zen. Eu quero conhecer um pouco mais da cultura, porque eu gosto muito. Minha família, meus irmãos, eles adoram os animes japoneses. Nós adoramos em casa, não comemos com garfo, comemos com paulo. Ah, é? Uau. Eu sou meio japonês. Eu sou um homem, mas eu sou um homem, mas eu sou um homem. Eu sou um homem, mas eu sou um homem, mas eu sou um homem. Sim, sim.